Amigos e amigas de Buritis, aqui o deputado federal Zé Silva, me dirijo a cada um de vocês para uma reflexão. Quem foi prefeito eleito em 2004, 2008 e 2016 fez grandes obras, mas principalmente cuidar da saúde das pessoas, da agricultura familiar, dos assentados, dos proprietários de grande porte, na integração. Ele, que é um médico, que é o Dr. Ken, com o Rufino, que é do meio rural, da agricultura, como eu, fizeram uma grande transformação nesse município. Portanto, no dia 15 de novembro, para o futuro continuar acontecendo, cuidando das pessoas, da melhoridade, dos diretores, dos empresários, dos trabalhadores, dos produtores, dos agricultores, é Dr. Ken e o Rufino 12, no dia 15 de novembro. Grande abraço e vamos para a vitória!